Olá, hoje domingo 10 de novembro, um prazer e uma alegria começar junto com você uma nova semana para esse espaço da meditação diária. Hoje quero mandar um abraço muito especial para uma amiga de coração, a Nete. Recentemente, Nete, você passou por uma dor muito forte que foi a perda de sua mãe, juntamente com suas irmãs e toda a sua família. Mas hoje é dia de agradecer a Deus pela sua vida. Parabéns, Nete, feliz aniversário. Título para hoje, Golaço, texto, o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25, 40. Em muitos países, o futebol se converteu em algo mais do que um esporte. Ele passou a fazer parte de nossa fala cotidiana. Se queremos indicar que alguém fez algo com perfeição, dizemos que tal pessoa fez um gol de placa. Se algo ou alguém é realmente bom, dizemos que joga um bolão. Se não é assim, então é ruim de bola. Quando aplicam um castigo a alguém, dão-lhe um cartão vermelho. Quando a situação se complica, fechou o meio de campo. E quando alguém está comprometido com algo, veste a camisa. Na Comuna 18 de El Retiro, em Cali, Colômbia, as gangues e a violência são uma realidade cotidiana para os jovens. A ONG Ajuda em Ação decidiu intervir nessa realidade e criar o projeto Golaço, que usa o futebol como uma ferramenta de canalização e oferta de possibilidades para estes jovens. Com oficinas de leitura, aprendizado de valores e desenvolvimento de talentos, o projeto se mostra como uma iniciativa de solidariedade bem pensada e que entusiasma e melhora a vida dos jovens. Semelhantemente, Andrés, um estudante de educação física argentino, se apresentou como voluntário em um projeto missionário em um país do Oriente. Sua paixão pelo futebol o levou a criar uma escolinha em um bairro muçulmano durante a época da Copa do Mundo. Em seu esforço para transformar a vida daquelas crianças, ele mostrou que o compromisso e a solidariedade são mais importantes do que qualquer método ou formação. Os casos mencionados são de gente que veste a camisa em favor da redenção do próximo. A mensagem aqui é clara. Muitas pessoas precisam de nossa ajuda e a solidariedade é um caminho que todos podemos seguir. O futebol serve também como metáfora para o grande conflito. Nessa guerra entre o bem e o mal, Jesus é o nosso treinador. E o time dele, com D maiúsculo, já é campeão antes mesmo de a competição terminar. Todos somos convocados a jogar em sua seleção de salvos, mas só participarão aqueles que aceitarem o chamado. E tem mais. Ninguém deve ficar no banco de reservas, pois há campo suficiente para todos trabalharem. No fim, o prêmio será a coroa da vida. Portanto, não fique aí parado. Entre em campo e marque um golaço. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por maneiras tão genuínas e diferentes de apresentar uma mensagem tão importante como a salvação em Jesus. Que possamos desfrutar dessa bênção e experimentar em nossa vida as bênçãos de ter um treinador como o Senhor Jesus, um salvador maravilhoso. Abençoa, Pai, a cada pessoa que se conecta conosco, seus motivos de oração, pois tudo entregamos em Tuas mãos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Feliz semana. Feliz semana.